Música A gente conheceu o Rio em 2017, a gente voltou em 2018, 2019 e agora em 2022 em oportunidades variadas, contextos variados, mas a gente se apaixonou muito por aqui. A Gi tem toda essa pegada de curtir o que é histórico, o que é clássico, né? Mas o meu negócio é ficar tomando caldo no mar várias horas, fora a beleza natural do Rio, cara, é sensacional. Eu sempre gostei muito do que eu via, do que a gente ouvia falar, de fotos e tudo mais, e quando eu cheguei aqui, ver que era mais do que eu esperava ou era exatamente como eu imaginava, poder viver tudo isso junto com ele, foi o que deixou mais marcante mesmo, assim, sabe? Que se tornou um lugar especial. Aqui é um lugar muito eslumbrante e, cara, gostamos muito daqui. Música Eu mais admiro a sabedoria dela, ela tem um bom senso que é um espírito, assim, sabe? Essa é uma parada que é muito diferente. O coração dele, bondoso, a paciência, com certeza, como ele leva as coisas de uma forma leve, sempre vendo o lado bom das coisas, e ele tenta sempre transformar tudo no melhor momento, da melhor forma, aproveitar e extrair o bom das coisas, do jeito que elas são. Música Todas as coisas que eu faço, todos os passos que eu dou, tem uma maturidade muito maior, graças ao que a gente veio construindo junto ao longo dos anos, sabe? O que eu mais gosto na nossa relação é que, muitas vezes, acontece alguma coisa e a gente só olha um pro outro e a gente já entende o que o outro pensou, daquilo que viu, o que aconteceu. Deus fez coisas em cada etapa do nosso relacionamento, assim, coisas que só ele mesmo faria, portas que só ele abriria, respostas que só ele daria. A gente se sente tão forte, tão junto, tão unido, assim, que a gente pode acontecer qualquer coisa, que a gente vai permanecer firme, vai permanecer um pelo outro mesmo, sabe? Independente de situações externas, condições, enfim. Música